A gente procura estar cada vez mais atento aos itens de acessibilidade, trazer espaço onde esse público consiga praticar exercícios físicos ao ar livre. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Eu sou o Luciano Barroso, apresentador do programa Tarde Nacional. Quero te convidar para ouvir comigo o episódio do nosso podcast de hoje, que trata da geração prateada. Até 2060, o número de brasileiros com idade acima de 60 anos será de mais de 58 milhões de pessoas. Nós conversamos com Maria Fernanda Benelli. Ela é especialista em comportamento do consumidor. Vamos falar a respeito do conceito Senior Living. Quer saber mais? Então vamos ouvir juntos. Essa é uma tendência de mercado, é uma tendência de ações governamentais. Que tendência é essa para termos imóveis para aquele com mais de 60 anos? Porque eu já li, até falei sobre isso, que tem gente que é a favor de ter, por exemplo, um bairro para as pessoas já com mais de 60, 70 anos. Tem gente que acha que não, vai excluir, vai deixar afastado. Aí não, é melhor ficar todo mundo junto e tal. Mas isso vai trazer que tipo de benefício para quem tem mais de 60 anos, senhora Maria Fernanda? Bom, essa é uma tendência de mercado já que os Estados Unidos, Dinamarca, alguns países da Europa já vêm vivenciando. E no Brasil, algumas empresas vêm, de fato, implantando empreendimentos totalmente focados nesse produto. Nós já estamos adaptando para atender esse público, uma vez que a gente faz bastante pesquisa, a gente conversa e entende as necessidades desse público. É uma tendência, sim. Eu acho que a partir do momento que o Brasil, a nossa pirâmide etária, a taxa etária de taxa de natalidade vem diminuindo e a gente passa a ter um público mais adulto, um público mais sênior, esse público também, assim, qualidade de vida, mais condições de tecnologia, medicina. Então, assim, a expectativa de viver esse público cada vez maior, vivendo mais, vivendo bem e nascendo menos pessoas. Ou seja, é natural que a gente passe a olhar para esse público e esse público passe a ser a maioria e um público bastante significativo e com potencial de consumo. Acredito que já nem é só uma tendência, mas já é uma realidade, como é o caso que a gente vem fazendo vários ajustes nos nossos empreendimentos e as pessoas, elas têm aceitado muito bem. Essa coisa de que as pessoas falam que, ah, vai excluir, eu acho que a gente passou dessa fase de falar de exclusão quando a gente falava de empreendimentos focados num público idoso, quando você tratava ele como idoso. Se não, a gente está falando de um público, de uma categoria senior living, onde a expectativa de vida dele é bem maior, ele é muito exigente, ele tem os anseios dele, ele gosta de viver com grupos da idade dele, onde eles praticam esporte, onde eles têm as reuniões. Então, não é uma forma de excluir, não. É uma tendência, pelo contrário, muito de compartilhamento e de vida conjunta. Só que de uma forma diferente de antes, que você não tem o tratamento de idoso, e sim de senior living. Muda o conceito e a forma como você trata esse público. Perfeito. Senhora Maria Fernanda, eu tenho mais colocações, mas São Paulo chama. Então vamos com a Anxieta Filho em São Paulo. Senhora Maria Fernanda, que conceitos diferentes esse prédio terá para essa geração prateada? Por exemplo, meu prédio aqui não é da geração prateada, tem piscina, tem academia de ginástica, tem brinquedoteca, tem playground. Como é que esse prédio vai ter? Que características diferentes ele vai ter? A gente procura trazer as praças compartilhadas. A gente traz o conceito de economia compartilhada dentro do prédio. A gente procura trazer espaço, que a gente chama de despessorização, onde esse público consiga praticar exercícios físicos ao ar livre, com prática de yoga, de meditação, de outdoor training. Os pilates, eles estão vindo cada vez mais robustos. Outra tendência, a gente sempre preocupa em estar cada vez mais atento aos itens de acessibilidade, os elevadores em dimensões maiores. É sempre esse cuidado que a gente tem de qual é a necessidade real dele, partindo de uma determinada idade. Então, assim, a gente procura, hoje nós já estamos fazendo algumas adaptações, mas de fato não tem um empreendimento originalmente senior living, porque pouca cidade no Brasil, eu acredito que em Porto Alegre, em Curitiba, poucos empreendimentos desenvolveram projetos que sejam 100% originados para o senior living. O que a gente acredita é que são empreendimentos de altíssima qualidade, mas tem que atender a esse público. Porque também, exclusivo a esse público, sempre tem aquelas pessoas também de uma idade que acabam indo morar nesses prédios, muitas vezes por conta da construção familiar. Então, no Brasil, acredito que fazer 100% senior living, como por exemplo nos Estados Unidos, tem clínica de fisioterapia para atendimento dentro do prédio, tem espaços para médicos, espaços de massagem. A gente procura trazer, de acordo com o comportamento do público do Brasil, e aí olhando para a região, no caso, nós aqui estamos no sul, qual é a necessidade do nosso público e vamos adaptando nos empreendimentos. Bem, a geração prateada, além do número que as pessoas estão vivendo mais, a natalidade está diminuindo, as pessoas estão vivendo mais, tem um poder de consumo muito forte, um potencial grande, porque as pessoas já estão maduras, já realizadas na vida. Esse potencial de consumo é um diferencial, né, Maria Fernanda? Sem dúvida. Esse público já trabalhou muito, ele já adquiriu, ele tem outros investimentos. Se eu lembro que o meu pai, com 55, 58 anos, ele já estava aposentado, hoje eu tenho colegas de trabalho, 70 anos, muito nativa. Muito bom. Então, assim, é um público que ainda está ativo, ele está trabalhando e ele tem muito mais potencial, ele tem mais, hoje, muito mais do que antigamente, ele tem dinheiro, sabe assim, é dinheiro mesmo, ele tem potencial de consumo, só que é um público bastante exigente. A gente não pode fazer qualquer produto ou desprezar a qualidade, assim, ele é muito exigente, até porque, assim, tudo que ele já viveu, tudo que ele já viu, ele é muito exigente. Muito bem, muito obrigado, Maria Fernanda. E eu passo o comando para Luciano Barroso. Eu estou aqui com mais um quilo de perguntas, mas vamos ao Rio de Janeiro. Luciana Vale. Eu lembrei muito do meu pai, que completou 90 anos, este ano, também está aposentado há mais de 20, e sempre falou assim para a família, que não queria se mudar de onde ele vive, praticamente vive no mesmo endereço há 50 anos, é uma pessoa que tem relativa autonomia e tem saúde, graças a Deus, mas que não abre mão, por exemplo, de viver perto de hospitais, perto de farmácias e perto daquele restaurante self-service, né? Ou seja, as comodidades, né, de alguém que chega, não precisa chegar aos 90 anos, enfim, aos 70, que seja, pensando em deslocamentos, né, nas urgências, nas emergências, isso tudo também precisa ser levado em consideração, né? Sem dúvida. A localização é um item bastante importante. No entanto, a gente tem projetos onde você conseguir alocar perto de, realmente, áreas médicas, clubes, por exemplo, e passos para motorista, embarque e desembarque, porte-cocher, para que ele, sabe assim, evita, por exemplo, tomada de chuva, enfim, enfim, são muitos detalhes que se você colocar onde está colocado no papel, são detalhes que fazem muita diferença para esse público, viu? Você acha que o modelo, esse conceito de senior living, ele atende aos casais de idosos? Porque, assim, vovôs e vovós gostam muito de viver perto dos filhos e dos netos, né? Talvez essa opção não permita a manutenção dessa proximidade, né, com filhos e netos. É, esse modelo, na verdade, é o seguinte, temos alguns empreendimentos que a gente fala, até assim, são produtos muito focados no público maduro, mas não senior living. Alguns questionamentos que nós temos, ah, brinquedoteca, é um tipo de produto, quando você vai para um público maduro, precisa ter brinquedoteca, precisa ter playground. E eu sempre defendo que sim, porque hoje também, esses avós, até por eles gozarem de muita saúde, eles têm cuidado, ajudado muito mais ativamente a cuidar dos netos, porque os pais hoje também trabalham muito mais, o ritmo é outro. Então, assim, a gente também defende muito as questões de ter áreas de lazer que venham atender esses netos. Porque, muitas vezes, morar do lado não é uma opção justamente pela existência de localização, de atributos que um público que está ativamente trabalhando, público mais jovem, não conversa necessariamente quando você quer buscar um bairro tranquilo, com pouco trânsito, arborizado. Muitas vezes, ele não conversa com o perfil de um público que a gente chama de um público mais jovem. Então, existem características que precisam ser colocadas realmente no papel e desse país sentido para determinados públicos. Teremos financiamento diferenciado para os mais vividos? Então, as linhas de financiamento, elas têm algumas características que hoje não têm nada exclusivo desenhado para esse público. No caso de empreendimentos focados no Senior Living, dessas vezes, normalmente ele trabalha numa classe AB. Então, não tem essa necessidade de trabalhar com financiamento, porque normalmente ele tem poder aquisitivo, ele tem imobilizados, ele tem patrimônio e ele consegue fazer um investimento. Hoje, infelizmente, os bancos, eles não têm um programa focado para esse público de financiamento. Mas dentro da categoria, dessa classe social, AB não tem essa necessidade. Ou seja, é uma ideia maravilhosa, mas para quem tem dinheiro. É, uma outra colocação. Casas ou apartamento? Concheta citou, e se acontecer isso? Você tem um edifício, vamos lá, 10, 12, 15 andares, sei lá. Se faltar energia, ele dorme na rua, porque um cidadão já com seus 70 anos, para subir 12 andares vai ser difícil. É lógico que deve ter uma outra tecnologia, deve ter, botar um gerador, botar um... Há essa preocupação também, porque a casa é muito mais fácil do que você subir 12 andares. Com certeza, tem essa preocupação, tem que pensar nisso no backstage como gerador e tudo mais. Porém, realmente, nos Estados Unidos, na Europa, o que tem mais tendência são prédios de até 3 ou 4 andares, com os elevadores. Mas o que o público se interessa mais, sem dúvida, são condomínios de casa. Até pela acessibilidade dele. Normalmente, assim, esses espaços, eles têm pista de caminhada. Porque eu até falo assim, minha mãe mora num prédio que tem uma pista de caminhada, mas a pista de caminhada é com lajotas que passam uma grama. Para tropeçar, é muito fácil. Então, assim, inclusive, na forma como você faz essa pista de caminhada, mais ampla, horizontal, todos esses espaços, eles fazem a diferença. E quando o cliente, né, o morador, ele vai viver o prédio, o apartamento dele, ele começa a sentir as dificuldades, os benefícios e os prós na vivência, né? Então, tem que pensar em todos os detalhes. Sem dúvida alguma, se for priorizar apartamentos, são prédios mais baixos, foram, inclusive, biofilia, para que eles possam ter esses cuidados de horta comunitária e tudo mais, ou casa. A casa ainda é o mais aceita. Maravilha. Anchieta, filho, mais alguma dúvida aí em São Paulo, Anchieta? Bem, a Maria Fernanda é especialista em marketing. Imagino, né, Maria Fernanda, que quando surgiu essa geração prateada aí, foi feita uma pesquisa para saber os hábitos de consumo, o que querem, o que pensam os bem-vividos, né? Sim, nós temos tanto pesquisa comprada do Instituto de São Paulo, que é uma profissional que fez um estudo riquíssimo sobre a economia prateada, como também nós fazemos alguns estudos com os nossos clientes mesmo, conversamos com eles, nos 60 mais, para entender o que que nos nossos empreendimentos entregues, o que que eles sentem falta, o que que eles gostariam de adaptar, e quando a gente vai lançar um produto novo, a gente estuda bem qual é o target que a gente quer atingir, e aí a gente aplica a pesquisa direto no público, o potencial de compra. Então a gente investe muito hoje, né, informação e dados, porque eles nos ajudam muito a tomar as melhores decisões, e não só trazer a rentabilidade para a empresa, mas atender, de fato, o desejo do nosso cliente, né? Tá ok, Maria, muito obrigado pela tua resposta, Luciana. Rio de Janeiro, mais alguma coisa, Luciana? Olha, a gente fica aqui só na expectativa realmente de viver o suficiente para desfrutar, né, dessa terceira fase da vida aí, com total qualidade de vida, né, com muito bem-estar, porque na vida adulta a gente coleciona, é muita, enfim, muito trabalho, né, muito corre, como a gente vive nos dias de hoje, que a nossa terceira idade seja suave. Obrigada, Maria Fernanda. Assim deu essa esperança na gente. Obrigada. Maria Fernanda, aqui de Brasília, em nome do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Anchieta, da Luciana, dos nossos ouvintes, agradeço pela disponibilidade em participar conosco, falando de um assunto que é muito legal, né, diferenciado, essa preocupação em satisfazer os desejos daqueles que já completaram uma certa idade. A única coisa que eu fiquei pensativo é que quem tem o dinheiro, ele vai poder fazer escolha, se quer, inclusive, o Vander Lee, nosso ouvinte falou que se tivesse, né, poderia ir lá para o Rio Grande do Sul, se tivesse umas condições melhores, porque ele não gosta muito de calor. Quem tem dinheiro vai optar e ir para onde quiser. Seria bom também, se amanhã ou depois, as instituições financeiras, ou mesmo um programa de governo, começasse a pensar nisso, para quem não tem tanto dinheiro assim, para quem consegue pagar uma prestação um pouquinho menor, mas ter uma área, um condomínio, ter um local para poder ficar em paz sossegada, porque não é fácil você, do jeito que existe hoje, o corre-corre, com a pessoa que já tem um pouquinho mais de 16 anos, que é o meu caso. Já estou com quase 18 anos. Obrigado, Maria. Obrigada, eu que agradeço, gente. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.